Minha língua tá vermelha? E a minha tá roxa? Ô, rapaz, bora lá pra casa hoje fazer aquele piseiro? Ó, cachaça, mulher, um pagode. Não tô com cabeça pra isso não, Chegada. Mano, deixa aquela dona pra lá. Sua mãe devia namorar alguém, sabe? Ela ainda é sensada de senhor, pai. E eu também. Eu vou tirar ela da vida. Vou casar com ela. Ela vai ser a mãe dos meus filhos. De que jeito, mano? Tu é um lascado. E você ainda quer beijar um cara desses? Que mera, o que que é isso?